Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras. Hoje vamos falar sobre as minhas últimas compras, dos últimos 2, 3 meses, eu diria tipo até 3. Isto ainda é alguma coisa, ok? Ainda é um bocadinho... Assim de repente ainda é um bocadinho exagerado, mas são compras que eu ando a fazer já há meses. Algumas coisas interessantes, já me esqueci. Comprei algumas coisas nos saldos, aqui estão algumas coisas de saldos, outras sem serem saldos, outras com campanhas que eu fui apanhando na Sephora, online... Anyways, tenho aqui um monte de coisas completamente random, desde Rituals, Body Shop, Clinique, Sephora, Benefit, Urban Decay, máscaras da Garnier, perfume... Tenho aqui um pouco de tudo e vou-vos mostrar tudo o que eu tenho andado a comprar nos últimos tempos. E portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com um clássico que aparece em quase todos os meus hauls, assim a meio do ano, assim quase todos os meus hauls que contenham coisas em saldos. Tenho aqui manteigas corporais da Body Shop, quem vê aqui os vídeos há algum tempo, e até nem preciso dizer há muito tempo, sabe que eu adoro estas manteigas corporais, e tenho que agradecer a uma amiga que encontrou estas todas em saldos, e me quis comprar e trazer-me. E obrigada Raquel. Já toda a gente sabe que eu adoro as manteigas corporais da Body Shop, eu especificamente não fui à procura delas nos saldos, mas foi única exclusivamente porque a minha amiga foi aos saldos e perguntou-me logo se eu queria, disse logo que sim, portanto, eu aproveitava. Anyways, tenho então uma de framboesa, early harvest raspberry, esta é a framboesa obviamente, esta ainda não usei, eu acho que já tive quase todas e mais algumas da Body Shop, venho já aqui para a minha pilha de manteigas corporais, tenho mais uma de pêssego, esta aqui vai ser, quando eu acabar, esta de pêssego. Esta de pêssego já só tem mesmo um uniquinho de nada aqui, e portanto já tenho uma substituta, eu adoro a de pêssego, portanto já tenho mais uma para substituir, e depois tenho a de amêndoa que ela encontrou em saldos, e eu amo a de amêndoa, vocês não vão perceber, eu amo tudo o que cheira a amêndoas, e esta especificamente, tem mesmo aquele cheiro intenso a amêndoas, quase que se cheira a amêndoa amarga, aquela amêndoa que é quase doce, é esquisito, mas quem sabe o cheiro da amêndoa amarga? Exatamente igual, é ótimo, super intenso, mas uma vez eu adoro as manteigas corporais da Body Shop, portanto sabem que é um essencial, tem que aparecer em tudo o que é rolos que tenha coisas de saldos. Tenho aqui também outra coisa que eu estou a criar um género de obsessão, tal como as manteigas corporais da Body Shop, e neste caso, tenho também três novas, e estas são as espumas de banho da Rituals, e eu comprei três, comprei uma azul, que é o Ritual of Amam, são todas de shower gel, ok? São aqueles gels que saem e que fazem uma espuma cremosa, eu acho que já falei disto nos meus favoritos agora há pouco tempo, acho que até mostrei esta, pronto, esta não, esta é nova, uma igual a esta que eu já acabei, pronto, sai tipo um gel espesso, que depois cria uma espuma muito macia, muito cremosa e que deixa a pele super hidratada e com um cheirinho super intenso, e eu adoro os cheiros da Rituals, e portanto, estou aqui a criar um vício, tipo manteigas corporais da Body Shop. Tenho então uma Ritual of Amam, esta cheirava quase a eucalipto, acho eu, se não estou em erro, esta eu não sei explicar o cheiro, este é o único cheiro que é assim fácil de descrever, é tipo mante eucalipto, uma coisa assim, ah, ele diz aqui, eucalipto fresco e rosemary, esta é a Ritual of Ayureda, esta é rosa indiana e óleo de amendo dos doces, e também uma Ritual of the Dao, e esta é Lótus branco e Yiren, eu não sei o que é, mas todas elas cheiravam super bem, e eu estou, lá está como vos disse, a criar uma certa obsessão com estas espumas, gel espumas de banho, que duram muito tempo, apesar de um bocado mais carros, e portanto tenho aqui 3 novos. Depois tenho um perfume novo, ele já está fora da caixa, mas eu ainda nem o abri, este é para substituir o meu Chanel Chance O'Vive, eu adoro todos os chances, e o meu O'Vive apareceu num terminados há pouco tempo, eu tinha o pequenino, e acabei com o meu, aliás, a minha mãe ajudou-me a acabar com a maior parte desse perfume, e então agora tenho o grande de 100 mil litros, e agora já tenho os 3 chances em grande. Pronto, este é o O'Vive, e como eu ainda não o abri, já agora, vamos abrir aqui, Pronto. Este basicamente é um perfume super super fresco, é cítrico, tem acima as notas mega mega frutadas e mega cítricas, e eu adoro, e é novo. Em seguida na secção de tratamento tenho mais um Clinique Take the Day of Balm, este aqui é novo, ainda não o usei porque estou viciada, está novo, eu tinha acabado com o meu anterior. Este é um dos meus métodos de maquilhar favoritos, eu adoro, já falei aqui deste produto mil vezes no canal, e portanto tenho um novo. E em termos de tratamento também encomendei um creme novo, e eu enganei-me. Eu encomendei da Look Fantastic, a ideia que eu queria, ou que eu tinha, era que eu ia encomendar o Origins Hypothesin Itamines, que é o meu creme de noite favorito, só que encomendei o Jinzing, por algum motivo, eu estava a pensar em comprar creme de dia, e eu lembro-me, eu já usei este Jinzing, tanto de olhos como creme de dia, há muitos anos atrás e eu lembro-me de ter adorado. Pronto, este tem fórmula em gel e é energizante, ok? É um gel hidratante e energizante, traz água, mas deixa a pele muito repulpada, muito luminosa e quase que acordada. Pronto, a minha intenção era ter comprado o de noite, mas pelos vistos, eu enganei-me e comprei este, podia devolver, podia, mas eu ia comprar este claramente, já andava com ele na cabeça há algum tempo, achei que tinha comprado primeiro o Hypothesin Itamines, mas comprei primeiro o Jinzing e está ótimo, não vou devolver, depois quando puder compro o de noite, para já fico com este, ainda não o utilizei nenhuma vez, estou a acabar com o meu creme neste momento que estou a utilizar, depois passo para este, que é, estão a ver aqui a textura? Parece mesmo tipo um gel esbranquiçado, transparente, o cheiro é incrível, o cheiro é tipo a laranjas e há coisas cítricas e frescas e frutadas, e é ótimo, é ótimo especialmente para peles mais oleosas, porque é assim uma textura muito leve em gel. Ele diz que pode ser utilizado para dia e noite, atenção, eu é que como gosto muito do Itamines, da Origins, para noite, eventualmente vou comprar o de noite, mas para já vou utilizar este, quando acabar o que estou a utilizar, que está mesmo a acabar, vou utilizar este para dia e noite e depois realmente vou comprar o Hypothesin Itamines, já agora, nós já temos a Origins em Portugal, graças a Deus, eu por acaso encomendei este da Look Fantastic, porque esqueço-me sempre que nós já temos acesso a Origins no site da Sephora. Vou chegar aqui uma sugestão, quem não conhece muitas coisas da marca Origins, eu amo esta marca há anos, a primeira vez que eu fui a Londres, que já foi para ele há uns 7 ou 8 anos, 7 anos para aí, eu comprei este e comprei o jeansinho de olhos, e foi provavelmente a única vez que eu utilizei esta linha de jeans, mas gostei tanto dela que estão a ver 7 anos depois, cá estou eu a comprá-la. Mas pronto, o Hypothesin Itamines também é ótimo, as máscaras da Origins também são ótimas, eu tenho uma história de amor muito próxima com a Origins, não sei porque eu não tenho uma razão específica, é mesmo quase todos os produtos, aliás, da marca que eu experimentei até hoje, eu tenho gostado muito, e é uma marca que eu sou muito fiel, porque eu tenho usado Origins, tenho saltitado entre Origins e Chanel, basicamente, é uma marca que eu gosto muito, e é uma marca que pelo que eu percebi é feita, quase tudo é feita à base de ingredientes naturais, eu não sei se é completamente natural, mas eu acho que sim, eu acho que é quase tudo à base de produtos naturais, e portanto, olha, ficou aqui um pequeno, uma pequena declaração de amor à Origins que eu adoro, isto tudo porque eu comprei um creme deles. Em seguida temos aqui muita máscara, vamos ter a intenção que, eu sou a mulher das máscaras, a maior parte delas, encontrei quase todas em promoção. Estas duas, foi a mesma amiga que me trouxe as manteigas corporais da Body Shop, ela foi à Espanha e encontrou estas duas, agora pelo que eu percebi já na Primor ou na Maquilália, na altura não havia, ela viu estas duas na Primor, na loja física e trouxe-me, trouxe-me estas, estas são novas, ok? Eu nunca tinha visto e ainda não experimentei, ela só me trouxe uma de cada, foi o que eu lhe pedi, e estou mortinha para experimentar, mas queria primeiro partilhar aqui convosco para saber se alguém já utilizou, o que é que acharam, acham interessante, eu acho o conceito esquisito, mas interessante. Portanto, esta primeira é um shot de hialurón que alisa e revigoriza a pele. Isto está tudo em espanhol e então torna-se um bocadinho mais complicado. Mas pronto, basicamente ela traz em baixo o serum de ácido hialurónico, ok? De origem natural, e depois em cima traz aquele pedacinho de máscara de tecido completamente seco. Pelo que eu estou a perceber aqui, nós tiramos o tecido, depois esprememos o serum para o tecido, ah não, isto nem sequer se abre isto. Entretanto, isto aqui não se tem que abrir, eu estava aqui a ler, e isto para se aplicar, há aqui uma maneira de dobrar isto no meio e junta-se, o líquido junta-se à parte da máscara que está seca, a máscara fica embebida num produto de ácido hialurónico e depois põe-se no rosto 15 minutos, tal como as outras todas, e depois tira-se os resíduos de produto depois com algodão. Isto custou 3,95€, foi super em conta, estou mortinha para experimentar esta, e ela também me trouxe esta de um shot de vitamina C. Também é do mesmo conceito, máscara seca de tecido, o pseudo-serum cá em baixo, e depois eles juntam-se e pomos a máscara. Ai meu Deus! Entretanto, esta aqui diz que vitamina C de origem natural, que energiza e ilumina a pele. Pronto, ambas dizem exatamente o mesmo que as Skin Active normais, estas já vêm molhadas, que equivale, portanto o produto que vem nestas máscaras equivale a um frasco de sérum para a pele de tratamento. Isto também comprei, isto já foi, comprei uma Garmin Skin Active, isto comprei antes de ter estas. Agora, hei de comparar quais é que eu gosto mais, se estas aqui que vêm secas e eu é que misturo o produto, ou se estas que já vêm com o tecido molhado. Estas são as clássicas que eu já falei mil vezes aqui no canal, Skin Active, Hidra Bomb de hidratação. Ela também me trouxe mais uma máscara daquelas coreanas que às vezes estão na primar com um preço absurdo, ao preço da banana, literalmente. Ela encontrou-me esta a 50 cêntimos e trouxe-me. Esta é a Holler & Glow, Ho Ho Glow Illuminating Sheet Mask. Era 4 euros, custou-lhe 50 cêntimos e ela trouxe-me. Por que não? Ela já me trouxe mais algumas destas e eu gostei. Não sou a última bolacha do pacote, mas são máscaras fixas para ir fazendo. Comprei também no supermercado, como encontrei isto no continente, 50% de desconto e decidi experimentar até porque eu estou farta de ver coisas da Simple, seja anúncios, seja advertising, seja tudo e mais alguma coisa da Simple. Eu gosto muito da Simple, eu comprava o creme básico deles da Simple no UK e agora já temos Simple em Portugal, que é ótimo. Esta marca é super barata e é supostamente simples, não é? E é especializada em peles sensíveis. Eu comprei esta de tecido que é anti-stress com aloe vera e vitaminas, fibras super naturais e super suaves, sem perfumes e sem corantes, sem agressivos químicos que possam prejudicar a pele, que é toda a política desta marca. Pronto, esta anti-stress estava em promoção e também comprei esta Water Boost de tecido hidratante com minerais e extratos de planta, também seus perfumes, seus químicos e não, 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 não. Pronto, tenho estas duas para experimentar, vamos ver o que é que eu acho. Estas são quanto tempo no rosto? 15 minutos também, é o mesmo sistema. Isto é o mesmo sistema para todas as marcas. Isto agora é só uma questão de ver quais é que fazem os efeitos diferentes das outras, mas eu apanhei isto de 50% de desconto, portanto, custou tipo uma pechincha e comprei as duas para experimentar. E, quando fiz a minha encomenda da maquilhada e que já foi há algum tempo, eu vi que agora haviam estas novas máscaras de tecido para os olhos da Garnier. Vocês sabem que eu sou, se não sabem, eu digo-vos, eu sou obcecada com máscaras. Claramente, eu sou obcecada com máscaras. E então vi que haviam estas novas também da linha Skin Active, que é claramente uma das minhas linhas de obsessão. E eu vi que eles tinham estas duas máscaras de olhos. Esta de anti-fadiga, esta é só aquelas patches para pôr debaixo dos olhos, como veem aqui. E esta é com extrato de laranja, ácido hialurónico, que reduz os papos anti-olheiras e tem um efeito gelado de 4 graus negativos. Vou experimentar. Isto também custou-me tipo 2 euros, qualquer coisa assim do género. E comprei também esta. Esta já não é só os patches para pôr em baixo, esta já é daquelas que parecem aquelas máscaras do carnaval, sabem? E esta diz que é revitalizante com água de coco, ácido hialurónico, que só avisa as linhas, pequenas rugas e olheiras, também com efeito gelado de 4 graus negativos. Portanto, uma de firmeza, parece-me a mim. Revitalizante de firmeza e uma anti-fadiga energizante e anti-paps e blá blá blá. Eu tenho muita máscara para experimentar, claramente. Se quiserem, by the way, de tudo o que eu estou aqui a falar, se quiserem que eu faça review de alguns produtos, ou se querem que eu faça, tipo, vídeo de primeiras impressões, qual de um destes produtos, bem que máscaras é difícil a fazer primeira impressão destas máscaras todas num só vídeo, é impossível. Mas digam-me, digam-me de vossa justiça aí nos comentários que eu terei todo o gosto, ou, não sei, então esperam-me só por um vídeo terminado, que elas vão aparecer lá todas e eu aí dizer o que é que acho sobre elas. Não sei, digam-me o que é que acham. Por fim, temos aqui um produto de cabelos e o resto é tudo maquilhagem. O produto de cabelos que eu comprei, eu já falei também dele aqui várias vezes no canal, este é o Moroccan Oil Treatment, é o óleo de tratamento para deixar as pontas brilhantes, hidratadas, suavizadas, tratamento para o cabelo mesmo. Já falei mil vezes aqui disto, é um óleozinho que vem num frasco, é caro, mas é muito bom para condicionar o cabelo. Há o normal e o light, eu gosto do normal, o light é para cabelos muito, muito finos, que não gostam daquela sensação de óleo para pesar o cabelo. Eu não tenho cabelo grosso, mas também, eu tenho muito cabelo, não tenho pouco cabelo e o fin, o light, a versão light não é suficiente para mim, portanto eu compro sempre a versão normal. Adoro. Passando para a maquilhagem, muito rapidamente para este vídeo não ficar 30 minutos, comprei backups de algumas coisas, portanto comprei um backup de Urban Decay All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray, isto é um clássico spray fixador de maquilhagem, é um must, é dos melhores que há, sem dúvida, para todos os tipos de pele, mas alguns, comprei um Porefessional de Benefit, o meu já tinha acabado para aí há um ano e tal, ou dois, e portanto eu decidi comprar um novo e eu vi que eles tinham agora o grande, e portanto eu comprei-o também o grande, porque why not, é um primer que eu adoro, 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 adoro. Comprei mais uma, esta é a Lauder Double Wear, esta é uma das minhas bases favoritas de todo o mundo já há muitos, muitos anos, e eu quis comprar um tom um bocadinho mais escuro agora para o verão. E depois, por fim, para acabar finalmente este vídeo, comprei duas máscaras de pestanas, uma que já tive antes, já falei aqui no canal de 300 mil vezes, que é a L'Oreal Paradise Excited, é provavelmente a minha máscara de pestanas favorita do mundo, amo profundamente, está dentro da embalagem ainda porque eu tenho algumas máscaras, eu sou um bocado contra ter muitas máscaras abertas ao mesmo tempo, mas eu neste momento estou a fazer exatamente algo com o qual eu não concordo, que é mau, eu tenho para aí umas 6 ou 7 máscaras de pestanas abertas neste momento, que para mim já é demasiado, eu às vezes tenho 4 e já acho que é tomate, portanto, esta aqui vai manter-se fechada até eu acabar todas as que eu tenho que estão abertas. Comprei uma que é cara, e tendo eu uma máscara de pestanas, e eu esta comprei, isto para dizer que eu tenho muitas máscaras abertas, mas eu comprei esta porque encontrei no continente em promoção, não era metade do preço, mas estava tipo 8 ou 7, acho que comprei para aí a 7€, portanto foi um bom preço, se ela costuma ser 12 ou o que é que é, por isso é que eu a comprei, vai ficar fechada até eu querer usá-la. Isto tudo para dizer que eu tento uma máscara de pestanas favorita a um preço tão amigável, como é que é possível eu ter comprado uma máscara de pestanas de Alaincombe tão cara? Eu vou-lhe explicar porquê. É que eu sinto que qualquer que seja o vídeo de youtuber de beleza que eu vejo na internet, toda a gente fala desta máscara de pestanas, isto já se está a tornar quase uma coisa pessoal, eu já sinto quase que é... Aquela coisa do... Epá, eu eventualmente vou ter que comprar, eu tenho que experimentar. As minhas youtubers favoritas todas falam nesta máscara, dizem que é tipo a melhor de sempre, desde Kathleen Light, a Lana Davidson, que é uma youtuber que eu acho que nem nunca falei aqui no canal, mas eu amo profundamente a canadiana, desde a ST, pronto, agora de repente eu estou a dizer todas, mas eu agora estou na brete 3. Mas literalmente eu digo-vos que sinto que tem sido uma coisa tipo perseguição. Cada vez que eu vejo um vídeo... Antigamente via tudo o que era vídeos e eu não sentia tanto isto. Agora, principalmente no verão eu tenho tido muito trabalho, portanto, já é difícil apostar vídeos aqui quanto mais ver dos outros. Mas cada vez que eu vejo um vídeo eu sinto que falam sempre desta máscara de pestanas como tipo a melhor coisa, a última bolacha do pacote. E portanto, eu já andava a pensar, mas eu eventualmente vou ter que comprar esta máscara de pestanas, eu eventualmente vou ter que comprar, eu vou ter que ver porque é que tanta gente se diz que é a melhor máscara do mundo. E olhem que eu é por comprar realmente. E aproveitei desconto. Esta é a Monsieur Big, da Lancome, que diz que dá Big Volume All Day Wear. E diz que é até 24 horas de utilização. Eu ainda não a experimentei, porque lá está, mais uma vez vos digo que vou esperar que as minhas acabem. Mas eu já sentia que era quase uma coisa pessoal, de todos os vídeos que havia. Isto aparecia e eu estava a começar a ficar um bocado do género. Pronto, ó pá, é inevitável. Portanto, comprei-a e depois digo-vos o que é que acho dela. Digam-me o que quiserem que eu faça em termos de vídeos com estes produtos aqui no canal. E se já comentaram esta máscara, digam-me se vale a pena. Não se esqueçam de deixar de sugestões de vídeos aí embaixo nos comentários. Agora o meu horário de noivas e de freelance de verão já está a começar a acalmar um bocadinho. No verão acaba por ser muito complicado e eu sei que estive muito desligada aqui no canal. Ponha tipo um vídeo por semana, às vezes ponha um duas em duas semanas. Cheguei a ficar três semanas sem pôr vídeos, mas o verão é complicado. Este especialmente foi um verão cheio de trabalho. Mas pronto, mas agora as coisas estão a acalmar. É setembro, já vai a coisa a acalmar e eu espero voltar a regularizar aqui o canal com mais vídeos. E conto com vocês para me darem ideias aí embaixo nos comentários. E para me dizerem se experimentaram alguma de todas estas coisas que eu vos mostrei que estão espalhadas à minha volta e o que é que acharam sobre elas, se gostam de alguma das coisas. Digam-me a vossa opinião, partilhem os vossos pensamentos aí embaixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ir ao canal e até ao próximo vídeo.